Eu e você Nas ondas vou navegar Na brisa eu vou te amar Eu e você O céu e o mar Eu e você Céu e mar Manhã de luz Que lindo dia de sol Nas ondas vou navegar Na brisa eu vou te amar Eu e você Céu e mar Um violão Pra fazer mais uma canção Um beijo assim Pra dizer que gosta de mim Depois então Entregar o meu coração No azul Desce em céu e mar Quanto emoção Eu e você Eu e você O céu e o mar Manhã de luz Que lindo dia de sol Eu e você O céu e o mar Manhã de luz Que lindo dia de sol Violão Violão Pra fazer mais uma canção Quanto emoção Um beijo assim Pra dizer que gosta de mim Depois Depois então Então entregar Meu coração No azul Desce em céu e mar Quanto emoção Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eu e eu Eu e você Eu e eu Obrigado.